A gente trabalha, produz, a gente luta, sonha, a gente reclama, se revolta e vai pra rua. A gente se manifesta, curte, compartilha, mas fica aí. Qual o próximo passo? Fazer toda essa indignação, virar ação, é nessa hora que a gente precisa de bons políticos e de boa política. Um partido decente. Um partido decente.